Se você clicou nesse vídeo foi porque você tá procurando uma solução pra organizar os fios do seu setup. E nesse vídeo eu vou te mostrar uma solução muito simples e prática pra você sair disso... Pra isso, em minutos. Gostou? Deixe seu like e bora pro vídeo. Bom rapaziada, como vocês podem ver, tá ali a bagunça, né? Como é que vai funcionar isso aqui? Basicamente eu já fiz o processo, tá? Eu tô refazendo aqui só pra simplificar aqui pro vídeo, né? Aqueles trechos que vocês viram no começo do vídeo foram vídeos já do resultado que eu já tinha feito antes. Mas eu vou refazer aqui pra mostrar pra vocês como é que eu fiz pra organizar os cabos. E bom, pra começar aqui e falar sobre o assunto de organização de fios... Cara, eu acho muito importante que você tenha planejado aqui por onde que vai sair cada fio de cada componente eletrônico aqui do seu setup, tá? Pra começar pelo computador, né? É importante que você tenha uma noção por onde que vai sair os cabos do seu PC, né? E que no meu caso, eles vão sair por aqui, né? Por aqui por trás. E vão descer aqui pra baixo, né? Consequentemente eu vou precisar que a calha esteja próxima de onde vai sair os fios... Pra que não aconteça de aparecer os fios aqui por baixo, né? Na mesa. É importante também ver por onde que vai sair os fios de cada componente, como eu falei pra vocês, né? Aqui no caso eu tenho um mixer de som e uma eco-dot aqui, que tem só um fiozinho que vai lá pra trás, enfim. Bom, e também, né? No meu caso aqui eu possuo periféricos wireless, né? Que não tem cabo aqui aparente, né? Então é importante também porque aqui não vai ficar nenhum fio aparente em cima da mesa, né? A mesma coisa aqui dos monitores, tá? No caso, como eu utilizo dois braços articulados, eu consigo passar os cabos por dentro deles, tá? Eles vão cair lá também certinho onde vai ficar a calha, beleza? E bom, a calha de questão é essa aqui, tá? Eu peguei esse modelo aqui da Sleek Desk. Eu vou deixar o site deles aí na descrição do vídeo. É um modelo aqui todo em metal, tá? Muito bem construído, ó. Muito bem construído mesmo, de verdade. E, cara, tem uma qualidade muito boa. A pintura também é muito boa. E como é que funciona? Basicamente você precisa furar... Tá vendo que ali tem dois buracos aqui, ó? Um aqui e um aqui. Pois é, você vai precisar furar dois buracos na sua mesa, tá? Pra colocar os parafusos, que no caso são esses aqui, ó. Pode ver que são quatro parafusos porque são duas calhas, tá? Eu peguei duas calhas dessa aqui. E aí você vai furar a sua mesa e vai parafusar. Então é uma coisa bem simples mesmo, tá? Não tem muita dificuldade na hora de instalar isso aqui. É bem simples de verdade, tá? Coisa que você consegue fazer, sei lá, umas duas horas de trabalho, uma hora de trabalho, enfim. Você consegue fazer isso aqui tranquilamente, tá? Sem nenhuma dificuldade. Só que no meu caso, como vocês podem ver, eu tenho aqui na minha mesa esse perfil de metalon aqui, ó. Tá vendo que ele vai até o fim da mesa? Inclusive já tem até uma calha ensalada ali pra adiantar o processo, né? Pra não ficar tão chato. Ele vai daqui até aqui, certo? E o que eu precisei fazer? Eu basicamente furei nele porque eu não queria furar o meu tampo, né? Como vocês podem ver, o meu tampo é de madeira teca, tá? Eu fiquei com um pouco de pena de furar nele, diretamente nele, né? Pra não ter nenhum furo, né? Tanto que a minha mesa não é parafusada. Esse tampo aqui só tá em cima dessa estrutura que eu acabei fazendo aqui por conta própria, tá? Mas enfim, basicamente é isso. Você vai precisar furar a sua mesa ou outro lugar que esteja próximo da parte final da sua mesa. Você vai furar com uma furadeira, enfim. E depois é só parafusar. Então eu vou gravar aqui a parte que eu vou colocar aqui a calha sobre a mesa, né? E vou mostrar pra vocês como é que eu vou esconder os fios do meu setup. Tá certo? Bom, vamos lá começar o processo, né? Como vocês podem ver aqui, eu tenho dois buracos aqui, né? Que eu acabei furando com a furadeira, certo? E, cara, basicamente vai ser só pegar a calha, né? Vai ser só pegar a calha e parafusar lá. Como vocês podem ver, ela também tem um buraco aqui que vai facilitar também a hora de parafusar, né? Que o buraco dá acesso ao buraco lá de dentro. Não tá focando, mas enfim. Eu vou agora posicionar a calha aqui, né? Próximo a outra calha que eu coloquei. Vou ver mais ou menos onde é que tá o buraco aqui. E depois, ó, pode ver que tá o parafuso aqui já na ponta da chave de fenda aqui. E depois eu só parafusar aqui, certo? Bom, um lado já foi, né? Agora falta o outro. Tá preso, tá? Eu não apertei tudo, certo? Não tá todo apertado. Mas basicamente é essa a ideia, tá? Você vai furar, vai parafusar e é isso. Você vai deixar a calha aqui no lugar certinho, beleza? Bom, agora eu vou passar aqui pra parte da posição dos cabos que eu vou colocar aqui na calha, beleza? Bom, sei que tá um monte de cabo aqui, né? Mas já tá colocadas as calhas, tá? Já instalei direitinho aqui. E bom, agora vem o processo mais fácil que é literalmente só colocar os cabos dentro da calha, tá? Basicamente é só isso que você precisa fazer. E uma coisa interessante que dá pra fazer aqui com essas calhas, né? Já que elas estão em um tamanho maior do que o normal. É você pegar um filtro de linha, né? Ou também uma fonte de monitor. Você pega um filtro de linha como esse aqui, ó. Da iClamper, né? E você pode, ó, colocar ele aqui dentro, certo? Colocou ele aqui dentro. E depois é só colocar os cabos aqui, né? Colocar eles devidamente no lugar. Que você não vai ter problema nenhum e tem que colocar o filtro de linha grudado na mesa também. Mesma coisa aqui, ó. Com a fonte do monitor. Eu posso simplesmente pegar ela aqui, ó. E colocá-la aqui dentro, né? Claro que os cabos ali estão me atrapalhando. Mas eu vou tentar colocar ela aqui dentro do mesmo jeito. Coloquei ela aqui de qualquer jeito, mas vocês viram que dá pra colocar, né? Outra coisa também que dá pra fazer, ó. Colocar aqui. Caso você tenha medo de colocar o... Comprar a calha e não der o espaço, né? Tá com medo de não dar o espaço pra colocar o braço articulado. Dá pra colocar ele aqui por dentro de boa, tá? Não tem muito mistério. Dá pra colocar ele aqui por dentro da calha. Porque tem espaço suficiente pra colocar aqui a morsa aqui, né? Então fica um negócio bem legal. Também, ó. Só pode ver aqui que os cabos vão aqui por trás. Ou seja, o que tá aqui não vai aparecer, né? De frente. Bom, vou passar os cabos aqui e depois eu mostro o resultado pra vocês. Certo? Pronto, galera. Acabei de passar os cabos aqui, né? Como vocês viram no timelapse. Não demorou muita coisa, tá? Algo próximo de uns 10 minutos, por aí. E, cara, tem muito cabo, tá? Tá bem bagunçado aqui dentro. Mas essa é a utilidade da calha, né? Você, basicamente, só coloca tudo aqui dentro. E aqui atrás, como vocês podem ver, tá uma coisa bem limpa, né? Então, caso você fique numa mesa que fique no centro de uma sala, por exemplo, não vai ficar aparente os cabos. E de frente tá uma coisa bem minimalista, bem clean, né? Que não tem nenhum cabo aqui à amostra, né? Claro que tem os cabos ali do PC, né? Que, infelizmente, a calha não vai até o fim. Porém, é uma coisa que é bem de boa. Eu não me importo muito. E de frente, assim, né? A mesa não aparenta nenhum cabo, né? Aparenta ser algo realmente bem de boa. Bem clean mesmo. Gostei bastante do resultado. Cara, é... Chave de fenda ali no chão. Cara, gostei bastante, né? Claro que ainda falta colocar o meu braço do microfone articulado ali, né? No cantinho que eu sempre coloco. Tem também o fio da tomada ali. Que, infelizmente, a minha tomada fica em cima, né? No meio da parede. Isso daí é uma coisa bem ruim, né? Porque, ainda assim, vai aparentar o fio da tomada ali, né? Do filtro de linha. Mas não tem o que fazer, né? Eu vou ter que trocar a tomada de posição. Pra poder esconder melhor esse cabo aqui do filtro de linha. Mas, enfim, basicamente esse é o resultado, né? Vou montar o setup de volta ali pra parede. E mostrar ele aqui com tudo ligado, né? Com os LEDs e tal. Pra mostrar pra vocês que ficou um resultado bem legal. E tá aí, pessoal. Cable Management devidamente feito, tá? Tá aqui a parte de baixo, o resultado. Pode ver que só aparece ali no cantinho mesmo. Porém, ainda assim, tá um resultado bem legal, tá? Ficou bem melhor aqui o visual da mesa, né? Como vocês poderão ver no começo. Dá pra ver que tinha uns fios aqui embaixo. E realmente resolve a mesa daquele jeito antes de eu colocar as calhas. E eu gostei bastante do visual, tá? Gostei bastante mesmo do visual. Mas, basicamente, o vídeo é esse, tá, rapaziada? Caso tenha ficado alguma dúvida aí pra vocês. Coloca aí nos comentários que eu vou estar tentando responder todo mundo, tá? Assim que possível. Vou deixar o link da calha ainda deixando o vídeo. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu gostei, tá? Se inscrever pros próximos vídeos. E o vídeo é esse, rapaziada. Valeu, falou e até a próxima. Fui!